Fala com a gente, Cal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E você é? O André. Quem é você? Se apresente. Oi, gente. Meu nome é André. André Mello. Tenho um canal de K-Pop no YouTube. Eu falo sobre K-Pop, treta, vídeo de idol. Essas coisas todas aí, gente. Até reaction. Ele tem feito de momento. Reaction, tô fazendo. A influência. Provavelmente você já viu ele aqui. Provavelmente você já conhecia ele. Você não assiste esse canal? Onde você tá vivendo esse tempo todo? Exatamente. E o que a gente vai fazer aqui hoje, gente? Bom, hoje nós íamos comentar com vocês sobre uma atleta que tá rolando no Twitter de que Genkai talvez não tenha terminado. Será? Genkai talvez... Teorias. Será que eles estão juntos até hoje? Será? A gente já listou a ajuda do André porque a gente vai dar nossa opinião. Ó, ninguém quer Jesus Cristo, Buda, Dalai Lama... Não são os donos da verdade. Não sabe de nada. Não é nada. Não é nada. A gente tá falando aqui com base em fontes. Fontes, mas pode ser algumas aliadas. Algumas verdades. A gente não sabe. Exatamente. Pode ser uma esfumação de varana, a gente não sabe. Fala coisa que pão cor e tá bom. Exatamente. A gente vai dar nossa opinião com base nas evidências que alguns fãs conseguiram coletar ao longo dos meses. E com base do que a gente sabe sobre a Genkai, do que a gente sabe sobre a indústria do K-Pop e como eles vêm em namoro no geral. E, pô, também a nossa opinião é nosso feeling, cara, que a gente não tem direito a opinar. Exatamente. Concordo. Então é isso. Ponto. Todo mundo sabe que dentro da Coreia, idols não podem namorar. Ponto. Muito maneiro isso. Achamos incrível. Acho que é tendência. Ele tirou o seu direito de amar. Olha que legal. Olha que legal. Maravilhoso. É coisa melhor do que isso. É incrível. E nunca tem ramificações ruins quando os idols falam que estão namorando. É muito maneiro. Todo mundo aceita. Eu acho incrível. Todo mundo aceita. Gente, a Coreia aceita muito bem. A Dispatch então aceita. Gente, a Dispatch corre aqui. Eu toda hora sempre querendo que ela fale de uma casal porque tá bom. Eu acho incrível. Aham. Ela nunca estragou nenhum grupo. Ela sempre toma para o melhor mais famoso. E assim, quando esse negócio sempre é para melhor. E a galera nunca invade a privacidade. Não. Não tem nada. Existe isso. Só que, né gente, tem sempre coisa muito boa. E uma das coisas boas do relacionamento de casais dentro da Coreia é as coisas em comum. As chamadas couple outfits. Exatamente. Couple accessories. Coisa que a gente não tem no Brasil, né gente? Já. Mas assim, então, eu acho que muitas evidências aí a gente fica achando rico do Porto ou quer dizer que só porque... Igual aqui. O Drainout no amor. Que eu estou de preto. Mas é porque aqui não é um negócio. Lá é um negócio, gente. Lá ainda tem. Entendeu? Uma construção social. É uma construção social. Entendam. Lógico que às vezes é muita fic, né gente? É, pra caraca, né? Às vezes é muita fic. Às vezes é muita fic. Mas no caso dessas evidências tem algumas que a gente acha que não possa não ser. Exato. E quando... E a galera fala muito também outra coisa que a gente tem que militar, já que a gente tá no começo do vídeo. Vamos lá. Falando que Jankai não era real por causa do Jay e do Jinwoo. Do escândalo que os dois pegaram na balada, supostamente e tal. Aí, tipo assim... Viara, pra você falar uma merda dessa, pra mim é atestado que não conhece nada de K-Pop, nada da indústria coreana. Nunca deram. Namoro na Coreia nunca vai ser marketing. Nunca. Porque ele não ganha nada. Nunca vai ser pra abafar algum outro escândalo. Porque... É pior pra isso. Já é um escândalo por si só, né? Horrível. Você quer abafar um escândalo? Dá um come back, faz igual o negócio. Exatamente. Teve um negócio com os problemas lá com o Zoom, deram um come back pro Blackpink, deram um come back pro Harry High, aí teve problema com o B.I., aí não teve mais como também. Mas assim, pra abafar escândalo, você dá come back, você dá full album, você coloca a pessoa pra fazer um dorama, pra promover coisas pra tirar. Porque o próprio namoro já é um escândalo gigantesco. Exatamente. Então vamos às evidências, agora que a militância já acabou, então vocês estão entendendo... Isso é isso. Pra vocês entenderem que quando a gente fala que a gente acha que é ou não é, porque tem embasamento cultural por trás das evidências. Eles têm vivência. É isso. Antes mesmo de Genkai ser assumido como casal, eles já postavam muita coisa parecida, né? Focos parecidos em lugares parecidos, com roupas parecidas e coisas do tipo. Só que ninguém nunca desconfiou, todo mundo já percebeu isso quando o Genkai realmente foi anunciado como casal. Só que mesmo depois do término, né? Segundo a Thread, eles já foram vistos várias vezes em lugares parecidos, com roupas parecidas, inclusive o Caio usou uma blusa em outubro do ano passado, e a Jenny esse ano, em março, foi vista usando o mesmo suéter. Ou seja, eles já tinham terminado em janeiro, aí eles foram anunciados em dezembro, e isso pra mim é tipo, porque aqui no Brasil literalmente nada demais. Não é nada. Nada demais. Mas pensa na cabeça dos coreanos que couple outfits é normal, é uma coisa. É tudo. É fazer questão. Você querer me dar uma roupa igual a tua... É porque a gente não é amor. É tipo fazer uma coisa de exclusividade. É bom até pra gente saber onde que a gente tá no namoro. Exato, exato, exato. E é uma forma também que os próprios idols marcam território. Como eles não podem postar a foto no Instagram que nem os casais que a gente ia pro Brasil, dos Estados Unidos, não sei o quê. Triste. É a forma também dos caras... E a menina também não vai sair por aí falando pra todo o grupo. Oi, tudo bom? Não me chama pra sair não, que eu tô namorando um moleque dali. Copo out. É, ou então fazendo isso. Então ele já deixa o copo out pro cara falar, velho. Tá, eles estão juntos. A galera já vai saber. Bate o olho e já sai. Bate o olho. Aquilo lá com a CT tem caroço naquele angu, eu não vou nem chegar. Tá rolando, é difícil. Exatamente. Além disso, ainda tem o ponto de que dois melhores amigos do Xiumin seguem a Jenny no Instagram. Além de que tem um manager do EXO que também segue a Jenny. E a amiga, a melhor amiga da Jenny, né, se não a melhor amiga, uma das amigas bem próximas da Jenny, segue o Kai no Instagram. E essa melhor amiga não é coreana, ela não é do K-pop, ela não é fã de K-pop. Não tem nada. Ela só segue o Kai, é o único idol. Ela é francesa, ela nem é asiática. Tipo assim, ela não tem vínculo nenhum com K-pop, tipo assim, olhando de primeiro, sabe? Foi o que a gente tentou pesquisar, a gente falou, tá, beleza, beleza. Ela pode ser fã de K-pop. Ela é fã de K-pop no geral, mas a gente viu que não, ela só segue o Kai e a Jenny. Isso aí. E ponto, ela não deve nem conhecer a mãe do menino. Então o que me faz pensar, se você namora a Isadora, por exemplo, da minha amiga, e você terminou com ela, ela não vai ficar te seguindo. Não. Não tem acontecimento. Exatamente, você tipo, me conheceu porque eu namorava ela, beleza. É, você se conheceu antes, ok. Mas a gente terminou, tipo, você não tem vínculo nenhum. Nenhum comigo. Exatamente. Eu posso te ver na rua e te cumprimentar, que você não fez nada comigo. Hoje não é, beleza? Mas ficar, tipo assim, te biscoitando lá. É, eu também acho. E outra coisa, se você quiser fuxicar, você pode simplesmente fuxicar a pessoa, porque ele é aberto, porque ele é público. Não precisa ficar seguindo ele. Eu também acho. Exatamente. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que tem Karu. Você também. Tem Karu, você já viu. E continuando nessa coisa de, tipo, follow no Instagram, né? Tem um diretor visual da SM, que sempre trabalhou com o Exxon, né? Um dos grandes grupos da SM e tal. Que, tipo, seguia a Jennie e tal. E depois do termo, continuou seguindo. Só que a galera descobriu. Falou, pô, ainda tá seguindo aí. Ele viu que, tipo, a galera tinha percebido isso. Deixou de seguir. E depois, por causa... Pô, agora tecnicamente tem um ano que o Giancarna existe mais. Ele já segue ela de novo. Por causa de quê, gente? Tem diretor visual na Adina? Não? É, isso por isso. A gente não tem. Não tem porque o Adi tá falido, gente. É, gente. O Adi quebrou a ele. O Adi quebrou. Não é esquisito? É. Eu acho esquisito. Porque isso que eu falo. Geralmente, os melhores amigos dos Adi, tirando... Porque isso é, tipo assim, isso é natural. Tirando os band mates, que isso é normal, todo mundo já sabe. Geralmente, são essas as galeras. São seus meninos, os diretores visuais, a galera que faz MV, os diretores, os produtores. Exatamente. É a galera que cola com você. São aqueles mascarados que ficam do lado da... Tipo, é parada. Pô, às vezes, com certeza esse diretor visual é um cara novo. É um brother do Kai. Sabe? E a Jane, por ela ser modelo, também, ela é muito modelo, igual o Kai. Eles são muito pessoas usadas na mídia como visuais, capa de revista. Eles são embaixadores de muitas das mesmas marcas. Os dois vão nas fashion week, eles modelam, não sei o quê. Participam de vários collabs, marcas. Eu acho que é super... Tipo assim, se eu namoro com o Kai, eu sou a Jane, com certeza seria a primeira pessoa que eu queria apresentar pra ele. Pra mim é uma amiga estilista. Ele é um amigo dele. Exatamente. Tem todos os a ver. Tá a minha opinião. Pra mim também. Pra mim também. Uma outra evidência é que logo depois da Jane e as meninas do Blackpink servindo de garota propaganda pra Samsung, o Samsung S10, né? O Kai apareceu com um Samsung S10. Aí a galera fala, mas o que tem a ver ali? O Kai pode comprar qualquer coisa, querida. Então, é aí que tá. Quando a pessoa é garota propaganda de alguma marca, ela recebe várias amostras pra ela. Papo de muito celular. Papo de celular, gente. Papo de celular real. Percebeu vários celulares. Tipo, Natal tá garantido. É. Toma, tia. Aqui. Prima pra prima, pra sobrinha ali. Então assim, pra ela ter dado um pro Kai, nada custa, né? Exatamente. E ele ter aparecido na mesma época. Exatamente. Lógico que o Kai poderia ter comprado celular sem nenhum negócio ali, mas eu falo assim, isso é mais uma evidência amontoada em vários outros, não é uma coisa jogada. Exatamente. Todas essas evidências, na verdade, são coisas tipo assim, que se você parar pra pensar, ah, não dá. Mas o problema é que elas estão todas juntas. Exatamente. O problema é ter todas essas. Porque quando você tem os casos isolados, você fala, ah, coincidência, coincidência acontece. Coincidência, é fanfite. Então ficou. O problema é que quando junta tudo, para de ser, você começa a... Coincidência demais. Coincidência demais. Então dá pra defender, amigos. Exatamente. Começa a ficar num nível que... Não dá. É aquela coisa. Aquela coisa. Tem várias contas no Instagram de Genkai, da galera que chipa, que tem conta no Instagram e tal, e ficar postando edit, postando foto e tal. E tem uma amiga da Jenny que ela stalkeou e viu stories de várias contas Genkai. Então... Gente... Pode ser outra evidência. Eu adoro. Nós somos mulheres. Você já odiou vários amigos, vários namorados das suas amigas. Eu também. Sim. Você ia ficar vendo o fanfic disso? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nunca. Tipo assim... Tá, o Kai e a Jenny são bonitos, mas foda-se. É tipo, nem pra justificar. Você é amiga da pessoa, sabe? É tipo... Você não vai ficar vendo fanfic de um negócio que já acabou. Exatamente. E que acabou de um jeito pesado, sabe? Sim, que não acabou bem. Não acabou legal. Sabe? Que não foi uma coisa tipo, ah, escuro de namoro na Coreia. Não é uma coisa maneira. Ninguém fica feliz, sabe? De ser o alvo disso. No dia 5 de maio desse ano, o Kai postou uma foto de um lábio assim, de uma pintura, né? Bem bonita e tal. Rapidamente, né? Porque os Blink tudo doida, já perceberam que o formato do lábio tem muito, tipo assim, a ver com o lábio da Jenny. Então ele tivesse mandado alguém fazer... Exatamente. E não é uma pintura famosa. Não é uma pintura que tá no Louvre. Que tipo, ah, galera, para de fanficar. Isso é a Mona Lisa. Não, é uma pintura que possivelmente ele mandou fazer... Sim, ou ele ganhou de algum artista plástico, então... Que quis pintar a boca da Jenny. Exatamente. Que pintou alguma coisa que remete muito à boca da Jenny. É, não diretamente à boca, mas algo inspirado. Então, essa é uma evidência, como eu falei, isolado pra mim não significa nada. Isolado não significa nada. É. Mas amontando nas evidências, tipo, se isso fosse também algo, tipo, vamos supor que a gente tem a certeza que é real, foi confirmado, a gente é amiga do cara da Jenny, ele sabe. Eu não ia ficar surpresa. Mas se não for nada, não é nada. Você vai falar, jura? Miga, é só a boca. É, parece sim. Sim. Na Thread, ela também tem várias evidências musicais, né? De muitas músicas, em comum e coisas do tipo. Sim. E no private stage do Blackpink, a Jenny cantou a música Best Part do Daniel Caesar. Coincidentemente, Daniel Caesar é o cantor favorito do Kai. E mais coincidentemente ainda, Best Part é uma das músicas favoritas dele, do cantor. Sim. O que é bizarro, porque, pô, a música é a música famosa, cala a boca, ela pode cantar o que ela quiser. Ela pode cantar o que ela quiser. Mas, cara, eu acho que, pô, imagina se você namora uma pessoa que gosta pra caramba de uma música, e você aprende a tocar, tipo, tem influência, sabe? Exatamente. Pra você, vai ser importante pra aquilo. É, eu vou dizer que ela não sabia que era uma música favorita dele, não, porque eles namoraram, isso é fato. Então ela sabia das músicas. Não tem como, gente. Se os fãs sabem, a menina que namorou com ele não sabe. Não tem como. Não tem como. Agora vamos para as evidências parecidas fazendo a mesma pose, com o fundo bem parecido, promovendo as marcas que eles são embaixadores. A Jenny promovendo a Chanel, né? E o Kai promovendo... Qual é? A Gucci. Isso aí. Cara... Gente... É no mínimo... É no mínimo questionável. É numa foto. É literalmente a mesma foto. É literalmente a mesma foto. Tá passando a foto. Eles fizeram o mesmo conceito, assim, da foto. Exatamente. E a gente... Isso não é coisa, tipo, de pessoa que cola junto? É. Porque se você fizer uma foto e eu achar que tá legal... Eu vou querer fazer igual. Exato. Porra, Vieta. Ficou muito bonita. Eu vou fazer igual. Porque eu gostei. Vai ser... Vai ser hit. Exatamente. Faz sentido, gente. Não nego. São pessoas que convivem. É, tipo, exato. É isso aí. Até porque as pessoas que convivem às vezes pensam muito igual. Sim. E tá muito igual, gente. Aham. Tá muito tipo amigo, tenta disfarçar. É igual a gente falou. Se fosse essa vivência separada sozinha, não ia ser nada. O problema é junto com as outras. É coincidência demais. Tempo. Quatro dias de diferença é muito pouco tempo. Foi na mesma semana. É. Ai, então quer dizer que agora sim, nossa, tudo aqui... Sabe? Gente... É a mesma coisa. Não ia me questionar. Se você posta uma foto, aí vai uma pessoa na sua sala que já teve alguma coisa com você, ou alguma treta, ou um ex, e posta a mesma foto, você não ia ficar no mínimo incomodado? Aham. Ai, que saco esse garoto! E no mesmo restaurante que eu. É. Eu ia ficar... Exatamente. E tem outra evidência de fotos que é... Essa praia é melhor. Uma das topas, assim... Eles postaram fotos na mesma praia, com dois dias de diferença. Dois dias de diferença na mesma praia. No mesmo lugar. Pra enganar. Um postou dia 9 e o outro postou dia 11. Foi isso. Porque se postasse no mesmo dia, ia ficar ridículo. É, ia ficar escroto. Mas, assim, dois dias de diferença... Na mesma praia! Tipo assim. A mesma... Possivelmente não tirou a foto... Sim! 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 Na mesma praia! Gente! Na mesma praia... Bota a foto só pro pouco tempo. Sim, na loja! Tire conclusões, entendeu? Gente, e não era nem como se fosse tipo assim, vamos supor, é na mesma praia. Porque, pô, às vezes eles têm emprego parecido aí, tem uma temporada lá, e na Ásia eles pensam assim, vamos pra Nova Zelândia, tem a mesma crew, shoot, a mesma, sabe, galera que faz a foto e tal. Mas não era como se ela estivesse toda glamourosa pra Chanel, e ele tá tipo com uma roupa, tipo, de praia. Que dá pra ver que eles não estavam no mesmo contexto? Eles estavam, tipo assim... Curtiram um feriado. Curtiram um feriado, uma praia da manhã. Curtiram um diazinho assim, ah, vamos... E ainda tava com a duas roupas de saída de praia branca, os dois. Piora a situação! Ela acabou outfits! Ela acabou outfits ainda. Você tá entendendo? Não é como se ela estivesse de férias com Blackpink, e ele estivesse, tipo assim, fotografando pra Gucci, com uma roupa toda glamourosa, na mesma praia. Não, 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 não. Não, cara! Ele tava no mesmo contexto, com a mesma roupa de Havaiana. De uma outra evidência dessa, de fotografia, né, Foi um voto que a Jenny postou dia 23 de junho com a legenda Você é meu girassol. Todo mundo pensou numa época que era uma legenda pra você, e tal, bonitinha, fofinha. Só que pararam pra pensar um pouquinho, e tipo, a flor favorita do Kai é um girassol. E a Jenny tem um bonequinho de pelúcia, de bonitinho, que é um girassol que chama Kai Kai. What?! Kai Kai! Essa é foda. Essa é foda. Essa é foda e difícil. Essa, gente! Essa é foda. Como é que... Difícil. Essa é difícil. Essa não é nem minha preferida, mas essa é foda. Essa é foda. Você fica... Eu fico amovada, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. A gente tá falando isso, é pra vocês tirarem as próprias conclusões, pra gente chegar na conclusão juntos. A gente não quer judiciar vocês, não. Sim. Mas, assim... Mas, assim... Já influenciando, porra! Já influenciando, porra! O que a gente vai fazer? Tá difícil. É uma coisa, aí eu tive um namorado chamado... Eu não tive, não. Tá, gente. Tiago. Aí, eu já terminei com ele. Mas, o meu pelo chama Thiago. Chama Titi. Titi. Chama Titi. Tiaguinho. Tiaguinho. Vem aqui, Tiaguinho. Porque a Jenny tem um cachorro chamado Kai, mas isso não influencia, porque ela já tinha o cachorro antes. É. O cachorrinho dela era dela, há muitos anos. Mas, tipo... Girassol, Caicau... Girassol é a flor favorita do Kai. Chama Caicai. É. Ela posta a legenda, você é meu girassol. Uma coisa interessante, é que por que a Jenny e o Kai são muito requisitados pra irem, tipo, pra desfile em Milão, Fashion Week, Londres, Paris, não sei o que, eles estão sempre na Europa. Porque eles fazem muito, eles têm muito contratos de CF, né, de propaganda e tal. E ele tava na Itália, e ele postou uma foto toda, tipo assim, num presente que ele recebeu, acho que da Gucci e tal. Boa noite, não sei o que. E a Jenny também, logo em seguida, fez uma postagem, remetendo a coisas da Itália, tipo, minha amore. Depois que a galera começou a marcar os dois nas fotos... Pois é, olha aqui, estão juntos! Olha aqui! Ela privou a foto. Ela privou a foto. Quem não deve, não tem já não. Exatamente, ela privou a foto. Por que ela privou a foto? Seguindo essa linha de legendas e fotos da rede social, o Kai postou uma foto com a legenda, é como se ela estivesse tirando uma foto minha, e aí o pessoal começou a entrar na foto, marcar a Jenny, 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 não sei o que, a Jenny tirou a foto, Jenny fotografou, o Kai foi lá e tirou a legenda da foto. E uma foto bem Paris, viradinho de costas, do jeito que eles gostam, aquela coisa bem típica de Jenny. Exatamente. E agora a gente vai voltar para aquela coisa de couple outfits, essa coisa de casal que a gente já sabe o que. Pra finalizar, e dentro dessas, tem as nossas evidências preferidas. As mais assim, papapapa. A minha é tipo, papum. Então, a primeira delas é que a gente tem chaveiros iguais de ursinho. O chaveiro é idêntico, os dois chaveiros. Eu penso assim, muita gente tem chaveiro parecido, por exemplo, I Love New York, tem vários iguais. Pra você ter aquele igual, idêntico, até a linha. Você tem que ter comprado na mesma loja. Não tem como. Porque uma coisa eu posso falar assim. A Hermes, eu chavei lá, comprei na mesma loja. Ainda mais se for de grife. Que já não tem muito. Que não é uma coisa que você conta em qualquer feirinha. Exatamente. Não é uma coisa lá e fui lá. É uma coisa muito feita, muito, só tem ali. Exatamente. É malo faturado para você. Aí temos a nossa preferida. Todo mundo sabe que uma das grandes marcas de joelheria do mundo, de grife, é a Cartier. Mozão, futuro, é isso que eu quero. Mano a mim, você não for no mínimo a Cartier. Mando a mim, manda a mim. Mando a mim, manda a mim. Aí, a Cartier, elas tem uma linha, uma linhagem de relógio que é feitas apenas para casal. Apenas para casal. Não vem de um separado do outro. Sim. Eles são, o design já é pra, tipo, eu acho que é pra isso. É igual. Deve ser pra uma boa, dá igual. Só que o feminino com a pulseirinha fininha. Exatamente. E o machulho com a pulseirinha grossa, que é relógio enorme de mulher. Exatamente, o design dá um... Mas a bolinha no meio é igual, os ponteiros, os númerozinhos, tudo igual. Eu acho que deve ser, tipo assim, pra coisa de boa, dá pra você presentear a sua mulher, seu marido. Isso aí. E eles dois têm um feito especialmente para eles, dessa coisa que só de casal, dessa linha de casal, e os dois usam passinho pra baixo. É, o pai usa versão do homem, eu digo, da mulher. Passinho pra baixo. Passinho pra baixo. Com a Cartier deles. Gente. Eu falo assim, se eles não estiverem juntos, pelo menos eu quero um namorado. Que Deus me reserve um namorado de um mês e meio. Pra ganhar esse tanto de limo. Tanto de limo. Chaveirinho. Eu quero esses limos todos. Entendi, eu vou, né. Ainda tem as jaquetas de casal da marca Misby, que é uma grife, que também, elas fazem, porque elas mexem muito com coisa de estampa, e elas tem uma linha de jaqueta de camuflada, de exército e tal, que elas também só fazem para casal. Exato. E a Lili, que é a amiga francesa, que a gente já comentou aqui várias vezes, a Jenny postou uma foto da Jenny com a versão feminina dessa jaqueta. E adivinha quem tem a versão masculina dessa blusa? Adivinhou a chance, qual que é o nome? Como é que você faz adivinhar? Começa com K, termina com I. Exatamente. Começa com Kim se vendo com o Jong-in. Exatamente. Quem que é essa pessoa? Bicha? Afrontosa. Gente! E a menina que meio que conhece os dois, tirando a foto da Jenny, a Jenny rindo assim. A Jenny quietinha. Bem quietinha, fazendo o dela. E bicha afrontosa, peladinha no show com essa jaqueta. Só com a jaqueta, nem nada embaixo, mostrando os abs. E eu já ouvi entrevistas de idols mais antigos, que tipo, a galera gosta, ainda mais quando o namoro tá escondido, no caso deles foi revelado, mas o término tá, né, o que tá em vigor é o término, publicamente. Eles gostam de sair com as peças que o outro sabe que eles têm, pra mostrar pro outro que tipo, o outro fiel é você, eu te amo, eu te amo. E eles saem, principalmente no aeroporto, onde tipo, é certo que a pessoa vai ver a foto sendo fotografada, que o mundo vai ver, que dirá o seu namorado, o seu namorado. E tem uma evidência que a gente ama demais. Que não tá na thread, que ela é bem nova. Que ela é bem recente. E se você é fã de SuperM, você com certeza viu a entrevista deles na Ellen. Sim. E a Ellen, como sempre, pergunta, aquela clássica pergunta de algum de vocês está namorando. Aquela clássica pergunta de tipo, talk show host dos Estados Unidos, que não entende nada da indústria. Que não entende nada de K-pop, que não sabe as explicações que dá. Que pensa que um Kapuki, tipo um idol, é a mesma coisa que um Shawn Mendes. É, acho que... Nem pesquisa, eu também falei. Nada, nem pesquisa. Me dê seu K-pop money e foda-se. É, realmente. Então ela fez aquela clássica pergunta. E ainda o mundo ficou tipo, não, não sei o que, não sei o que, não. E o Kai ficou bem quietinho. Bem quietinho, ele ficou tipo assim, ó. A gente vai deixar tocando aqui. E o mais interessante dessa história toda, porque uma coisa é a pessoa fazer o poker face. Eu já tive situações constrangedoras, onde eu passei com os crunches, Que eu fiz o poker face, mas as minhas amigas ficavam assim, ó. Porque elas foram pegando pulão, elas não estavam prontas pra mentir. E o Tênio e o Lucas ficam assim, ó. Olhando pro Kai assim, tipo... Que são os mais novos ali no meio. Sim. Um dos mais assim, chegaram no rolê agora. Exatamente. Estão convivendo com o Kai agora. Talvez pro Beckham, meter esse caô. Não porque ele convive com o Kai... E a amiga, já namorou na indústria, já escreveu namoro. Também. Ele sabe. Tem vivência. O Tênio e o Lucas olhando pra eles, tipo assim, tipo... Que ele vai falar, viagem. É. Tipo assim, caguetando. Pra mim, essa é a maior evidência. Nem a cara do Kai. É a cara do Tênio e do Lucas. E apesar de tudo, a gente sabe que o Kai é um menino que, tipo assim, ele gosta de estar em relacionamento. E os relacionamentos deles duram muito. Então quando saiu, tipo, o lance dele com a Jenny, pra mim ele ter terminado com o mês foi muito... Não faz jus ao Kai. Foi muito rápido. Porque ele namorou a Crystal Papo, a gente sabe que tecnicamente foram um ano e meio. Mas eu acho que é papo de três anos que ia ficar junto. Porque eles moravam juntos, eles tinham aliança. Um ano e meio era o que foi anunciado. Anunciado. É o que a mídia divulgou, exatamente. Mas antes a gente não sabe se tava antes. Exatamente. Se ainda ficou um tempinho depois ele remoendo o rolê. Exatamente, exatamente. Eu acho que pelas evidências ali mostradas, é papo de três anos. Quem conhece o casal e acompanha a carreira do Sky. E o Naida... Os bichinhos tavam mais de dois anos e ninguém sabia. Amada, eles tavam sarrando na nossa frente e ninguém sabia. Eles não sabiam. Sabe? Dia e o Daniel estão juntos desde fevereiro. E ninguém sabia. Olha a hora que a gente foi descobrir. Ela dormia na casa dele, papo de toda noite. E a gente lá... Essas coisas de namoro tá na mão da Dispete. Se a Dispete quiser que ninguém saiba, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. A Dispete sabe de tudo. Eu tenho pra mim que a Dispete deve ter papo de mais de 30 casal. Com certeza. A Dispete sabe de tudo. A Dispete sabe de tudo. Ela libera, ela chega pra empresa. Olha só, eu tenho dois anos namorando. Você vai me pagar um milhão pra eu não liberar. Eu acho que é nesse nível que rola. É isso, é isso. O suborno, deve rolar muita coisa. E fala só, olha. O negócio é o seguinte. A gente tem três idols de vocês que a gente sabe que tá namorando. A gente não quer. A gente precisa liberar um casal agora em dezembro. Qual que você quer? Qual que você prefere que seja melhor? Qual que você acha melhor? Qual que você acha melhor? É tipo isso de um nível. É nesse nível. É, o nível é esse mesmo. O nível é esse. Até porque esse site de fofó ganha dinheiro com isso. Decadência, né gente? É tipo declínio branca. Então é isso, né gente? É, basicamente é isso. São todas as revidências. O que você acha? Igual eu falei, a gente não é Deus, a gente não é nada. Exatamente. Quero saber opiniões. Qual é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Será que eles realmente estão juntos? Será que eles nunca terminaram? Ou terminaram e voltaram? Ou será que isso tudo é fumação de banana, viagem de fã? Sim. O que você acha? Qual que é a teoria que você tá inscrito? Em qual canal você se inscreveu? O que eles nunca terminaram? O que eles terminaram e voltaram? O que a gente tudo foi um fiqueiro? Fala aqui pra gente. Se inscreve no canal do André. Dá like nesse vídeo. Mesmo se você odeia a nossa fuça, manda pros amigos. Assista os anúncios. Que é só esse vídeo. Se você não gosta, a gente manda pros amigos. Se você não gosta, fala aqui essas doidas falando merda. Mais um dia na atriz da TV passando vergonha contra ela. Pode falar. Mais um dia na atriz da TV passando vergonha. Manda. Pode mandar. A gente não liga não. A gente não liga não. Falei bem quem não é visto mais lembrado. Falei bem. Falei mal. Falei também. Assista os anúncios. Exatamente. Esse é o nosso lema. Tchau, boa sorte. Tchau, Jane. Tchau, Jane. Então é isso, gente. Amamos vocês. Amamos muito. Um beijo. Um beijo. Anão.